Como é que é pessoal? Estamos aqui nos ensaios para a semana académica, portanto, a semana académica já se salva, estamos a trabalhar, estamos a amar tudo com a banda, vai correr super bem, estou super decismada com este jogo, preparamos-nos muito fixe, uma intro nova, tipo, todo mundo, para ver se criamos uma cena bem dinâmica para vocês. E é isso, gente, agora estamos numa pausa, daqui a bocadinho vamos voltar a conversar. Você quer que eu faça? Não gostas, ponho um salto e já perguntas onde vais? Mas hoje isto me vou vestir e tu não vens comigo, só que é sentido em o atal. Até cá, já ri. E então me quebras, esqueço as minhas amigas e fico aqui mesmo. E de cima, eu já esqueço a ser reclamar, mas vi a minha soltão, eu não vou rapar. Atenção banda, entra o seu teclado. 1, 2, 3, 4 Atenção banda, kicks 1, 2, 3, 4 Atenção banda, kicks 1, 2, 3, 4 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 É o que é que é o teu, mas é jovem A cidade é tão bom Apaga a luz e aumenta o som, 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 som Já esqueci que está baixada, mas não está por alta Só para o meu barão, tom, 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 tom E o meu pai da discussão, pensa se errei ou não Se há uma escolha mais certa pra mim Se há um dia doida, pode ser que está parem pra Só a porta de um passo assim, tá assim A porta da porta e eu gostou Se a gente é sentado em um quarto ou mais Já me lembro, se eu grito em contigo Se eu gritei em mentão, já não grito mais Quando não for, eu não estou Se eu me disse, eu já lembro, só A porta para mim está bem bom É, se está bem bom, 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 bom Apaga a luz e aumenta o som, som, som Já esqueci que está baixada, mas não está por alta Então para o meu baro Atenção banda breaks down folio Atenção volta a banda com mudança de groove Rádio Atenção banda kicks 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Se eu fosse confiar em Tito Como é que isso é? Ai, que triste, vou deixar isto para cá Não tenho atenção Vem, olha aqui na tela O João está a curtir um banho desse mami Ele está Desenvolvam as turco depois de ir a procurar que o João está morando É claro, com isto calor, eu para mim podia ficar aqui, deixava ele se abalhar, deixava aqui e ele não fazia nada, mas já me vão chamar de ser feito. Ah, ok. Eles são demais. É por isso. Baila! 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 Música 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 O caminho não foi fácil, mas também não podia ser. Música 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 Música